Música O exclusivo TV de hoje está aqui em São Félix do Cloribre para acompanhar de perto a posse do prefeito Xepa Ribeiro Dizendo aí não, que você sempre foi pra mim um amigo, um cara honrado e um exemplo de filho São Félix Tenho muito orgulho de ter você como gestor de São Félix do Cloribre Isso, para um prefeito, é de extrema relevância Dizer que o seu vice é uma pessoa de sua extrema confiança E Marinaldo representa isso pra mim Eu sempre levanto a bandeira justa Eu não admito que nenhum ente maltrate a população de São Félix Não admitirei nem antes, nem agora e nem depois O meu povo tem que ser respeitado Tem que ser tratado dignamente Estamos aqui com o Léo de Laurenizio Vereador eleito em São Félix do Cloribre E presidente da Câmara do município de São Félix do Cloribre Léo, como você encara esse novo desafio De assumir a presidência da Câmara de Vereadores? Eu já estive presidente da Câmara no meu primeiro mandato Vou pro meu terceiro mandato de vereador e o meu segundo mandato de presidente da Câmara Eu fui eleito vereador mais jovem do município aos 23 anos Consequentemente fui eleito presidente da Câmara Hoje eu só tenho a dizer o seguinte Que vem com mais experiência, porque no processo legislativo a gente ganha experiência E no processo administrativo também Então estou muito feliz de retornar àquela presidência depois de seis anos E agradecer os pares, os meus colegas que me confiaram mais uma vez De ser presidente da Câmara Hoje aqui eu só tenho a agradecer Agradecer aos senhores vereadores Agradecer ao povo de São Félix Por esse carinho que tem com a minha pessoa E eu só vou dizer uma coisa Eu vou retribuir esse carinho com juro, com multa e com correção monetária Viva São Félix Viva a Câmara! Viva os vereadores! Boa Câmara, antes de fazer a pergunta A gente queria desejar pra você muita sorte, muita perseverança À frente da Prefeitura de São Félix do Coríbe Agradecer a vocês por estarem aqui Nos honrando com a sua presença E sobretudo passando a informação do que aconteceu aqui Para as pessoas que não puderam estar presentes Bom, quando você colocou seu nome em candidato a prefeito São Félix do Coríbe Você sempre acreditou que esse dia iria chegar em algum momento Você teve alguma dúvida de que essa poderia não ser a sua vez? Eu tinha uma coisa, eu tinha uma luz que me dizia Que eu seria eleito Sabe, a cada casa que eu ia E você percebia que durante a campanha tinha um movimento contrário Ao que estava sendo colocado para o povo de São Félix do Coríbe Até porque existiam duas características que desabonam A credibilidade de um governo municipal Ou de um governo, seja qual for ele Que é a falta de trabalho e a arrogância E é o que nós estávamos vendo no nosso oponente Xepa, como você pretende conduzir a sua gestão? De maneira centralizadora ou pretende delegar a confiança e autonomia ao seu secretariado? Então, eu sou, além de contador, administrador e advogado Eu administrei uma rede grande de empresas E eu aprendi como gerir uma empresa Então, a empresa você tem que ter as duas características, né? Tem um dado momento que você tem que delegar Porque se você não delegar você começa a ficar enfadonho Você começa a ficar sobrecarregado E tem um dado momento que você tem que centralizar É claro que toda e qualquer etapa Ela tem que ser analisada conforme o momento Momentos que tem que se centralizar E momentos que tem que se descentralizar E delegar para que as pessoas possam desenvolver um bom trabalho Eu sempre busco esta pessoa qualificada dentro do meu próprio grupo Porque eu necessito de pessoas que abracem a minha causa E não existe pessoas mais qualificadas para isso Do que as pessoas que me acompanharam durante as eleições Muito obrigada Muito obrigada a todos Tenham um feliz ano novo Que essa gestão nossa possa atender as expectativas dos munícipes de São Felense E também das cidades circos vizinhos Até porque a nossa eleição teve muita participação das cidades vizinhas Inclusive algumas pessoas dizem Que eu ganhei a eleição primeiro nas cidades Foi uma eleição de fora para dentro Eu primeiro ganhei a confiança das pessoas das cidades vizinhas E depois eu ganhei a confiança do nosso povo E agradecer a vocês Dizer que o trabalho de vocês devem continuar Podem contar comigo Dizer também que eu quero contar com vocês Na participação dos nossos eventos E estou aqui à disposição Não só de vocês como de toda a população Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma